Galera, tem uma música que eu gosto muito, que é Enquanto em Goma Calça, do cantor Ednar, do cantor cearense. Essa música tem uma introdução, um solo de viola, viola de 12, feito pelo grande músico Manassés. Eu nunca vi ninguém na internet postar esse solo, então eu resolvi postar esse solo para vocês. Só uma observação, esse solo é feito em uma viola de 12, e eu vou mostrar para vocês em um violão de 6, um violão comum. Valeu galera, espero que vocês gostem.